Não é fácil me segurar pra não te dar um beijo A gata sabe que eu te respeito Sei que é errado, mas eu já te imaginei no meu colchão Tia amiga, você me chama e eu correspondo Você me abraça e aí eu me perco, não tá dando E eu aqui me segurando pra não dar a entender que Já confundi tudo, já estou delirando As suas mãos, as minhas, meu corpo tá suando Meu subconsciente desacreditando Ou eu me iludo fácil, ou você tá gostando Já confundi tudo, já estou delirando As suas mãos, as minhas, meu corpo tá suando Meu subconsciente desacreditando Ou eu me iludo fácil, ou você tá gostando Não é fácil me segurar pra não te dar um beijo A gata sabe que eu te respeito Sei que é errado, mas eu já te imaginei no meu colchão Tia amiga, você me chama e eu correspondo Você me abraça e aí eu me perco, não tá dando E eu aqui me segurando pra não dar a entender que Já confundi tudo, já estou delirando As suas mãos, as minhas, meu corpo tá suando Meu subconsciente desacreditando Ou eu me iludo fácil, ou você tá gostando Já confundi tudo, já estou delirando As suas mãos, as minhas, meu corpo tá suando Meu subconsciente desacreditando Ou eu me iludo fácil, ou você tá gostando Caçará o anjo Vetor Falcão